O gordo e o magrinho! Entra, entra, entra! Nuno, vai tu! Nuno, vai tu, caralho! Vai tu, mano! Vai tu, caralho! Vai, 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 vai! Agora sim! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Tchau, 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 tchau! Come on! Tchau! Tchau, tchau, tchau! Júries, três, dois, um... Júries, dois, um... Concentra! 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 Woohoo! Conduigi! Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim.